O carter é do lado, cara. Nunca tinha visto o carter aí. O motor é aqui, ó. Nunca tinha visto o carter do lado, cara. Será que tem óleo? Água! Olha só 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 água! Que isso, cara! Olha só água! Olha só água! Esse motor tem que estar trancado. Só tem um negócio que tá bom fazer. Tem que tirar a vela, né? É, né? Só água, Tchê! Que isso, cara!